Os principais patrocinados de cada marca A Puma tem o Neymar, o Grealish, o Pulisci, o Havert, o Anthony, o Suárez e o Maguire A Adidas tem o Salah, o Son, o Kanté, o Pogba, sim ele existe ainda O Benzema, o Kroos, o Bellingham, o Messi, o Jesus e o Martinelli E a Nike tem o Mbappé, o Lewandowski, o Van Dijk, o Cristiano Ronaldo, o De Bruyne, o Haaland, o Courtois, o Vini Jr, o Richardson e o Rodrigo Diz aí qual marca que tem o time mais forte